MEC E MEC E FAMÍLIA Segundo estou aqui o site Voz de Angola, é isto mesmo, em Luanda uma mulher matou o namorado com uma facada por este exigir sexo oral, as mulheres estão mornas, uma mulher de 21 anos foi detida pela polícia do MPLA na noite de quinta-feira no município de Viana em Luanda por ter assassinado o namorado com golpes de faca alegadamente por a vítima ter exigido sexo oral. Em declaração, em declaração, a sexta-feira, Angop, o porta-voz da corporação Nestor Goebel disse que o facto ocorreu no bairro da Fofoca, tendo sido morto um homem de 34 anos, Nestor Goebel, disse que o facto ocorreu por volta das 22h40, quando, depois do ato sexual, a vítima exigiu que a mulher a prosseguisse com sexo oral. De acordo com a mulher, depois de ter rejeitado tal pedido, começou uma briga entre ambos que culminou com golpes de faca na região do pescoço, tendo a vítima conhecido a morte no local, explicou o responsável. Acrescentou, ainda que a mulher já foi encaminhada ao Ministério Público, fonte Voz de Angola. Agora, o site LuPastanilus traz aqui uma notícia triste e lamentável, tá entendendo? Vocês que andam aí a elogiar muito o Paulo Kagame, olha aqui, essa situação aconteceu tipo há seis ou sete meses atrás. E, ah, se não me engano, essa menina mora nos Estados Unidos da América, se não me engano. Eu cheguei a pesquisar, li um pouco sobre isso antes de vir falar aqui, tá vendo? E, ah, youtuber pegou 15 anos de prisão por criticar ou por críticas ao presidente do Ruanda de nome Paulo Kagame. Um tribunal de Ruanda condenou nesta quinta-feira, dia 30, uma youtuber famosa e sobrevivente de genocídio a 15 anos de prisão por incitação à violência, após criticar o presidente Paulo Kagame em seu canal na plataforma digital. Ivone Idanamangui, de 42 anos, mãe de quatro filhos, que não compareceu ao julgamento, foi declarada culpada de seis acusações, condenada a 15 anos de prisão e de pagamento de uma multa equivalente a 2 mil dólares. A condenação, no entanto, foi inferior ao pedido da acusação que queria 30 anos e o pagamento de 6 mil dólares. Idanamangui, que sobreviveu ao genocídio de 1994, foi detida em fevereiro por mostrar um comportamento que mistura política, criminalidade e loucura, disse a polícia no momento da prisão. O tribunal superior de Kigali a considerou culpada de incitação à violência e ao levante público, difamação de objetos relacionados com genocídio, difusão de rumores e agressão com uso de violências, entre outros crimes. As acusações tiveram como base os comentários feitos por ela em seu popular canal no YouTube e da mangue, nos quais acusou Kagami e seu governo de promover uma ditadura no país e de explorar a questão do genocídio sem oferecer ajuda suficiente aos sobreviventes. O canal de Ivone no YouTube conta com 18 mil e 900 assinantes e uma média de 100 mil visações por vídeo. Eu cheguei a ver o canal dela e os vídeos dela são bem populares, 200 mil, 300 mil visualizações. Mas o que eu vi é que o canal dela é dos Estados Unidos da América. Não é do... como é que fala? Não é do Ruanda. O canal dela é dos Estados Unidos da América. Eu não sei se ela reside lá. Não sei se ela criou lá quando foi a passeio, uma coisa assim parecida. Não sei muito bem, tá? E eu quero criticar aqui, mano, não se pode prender. As pessoas devem ter opinião própria. Devem ter opinião. Os governantes ditadores sempre são assim. Sempre que uma voz se levanta para a visão de milhares de pessoas, isso lhes incomoda. Isso lhes faz mal. Eu mesmo não temo, mano. Eu mesmo. Tenho certeza que se eu colocar meu pé em Angola, claro que vou ser condenado, vou ser preso. Não tenho dúvida. Tá a entender? Eu tenho isso na minha cabeça. Tenho isso na minha cabeça. Não tenho dúvida. Tá a entender? É basicamente isso. Eu se colocar meu pé em Angola, já era, mano. Porque muitos desses magueses, muitos desses governantes querem a minha cabeça. Muitos desses governantes querem a minha cabeça. Mas Deus é conosco. Nós temos alguém que nos protege todos os santos dias. Temos alguém que não dorme por nós. Que é quem? É o Deus. Tá a entender? Essa é a nossa irmã africana do Ruanda. Estamos contigos, né? Se por acaso tiver manifestações aqui, né? A favor dessa nossa irmã, eu estarei apoiando. Porque não se deve calar as pessoas. Tá a entender? Ditadura não. A baixa ditadura. Tá a entender? É basicamente isso, família. Ok? O vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, eu sou bem o que fazer. Eu mesmo, se calhar, eu acho que vou lá na Embaixada do Ruanda. Tentar pesquisar para saber mais sobre essa situação. Ok, família? É basicamente isso. O vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, eu sou bem o que fazer. Se inscrevam no canal. Ativem as notificações. Partilhem o vídeo. Comentem porque isso também é notícia. Vocês não sabiam, estão sabendo a partir de nós. Então é notícia. A nossa campanha para prender a família distante. Para prender a família neto. A família de ele é o que continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia. Estão na descrição dos nossos vídeos. Crie a sua opinião que é muito importante. Até o próximo vídeo. MSTV. A TV que chega até você. A TV que não bajula você, maniga.